Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes Eu quero pedir seu like antes de mais nada, pedir sua inscrição e seu compartilhamento Pessoal, vou rodar pra vocês previsões do Rodrigo Tudor E antes de rodar essas previsões, eu queria lembrar vocês que o Rodrigo Tudor vai fazer uma super oferta Somente pra quem acompanha aqui os canais, tá? Você vai correr no link da descrição do WhatsApp de consulta Vai chamar ele lá e você vai poder ganhar a sua limpeza espiritual Se você fechar uma consulta, tá? Aproveitando aí a época de quaresma que está chegando, beleza? Corre lá, chama o Rodrigo Tudor e roda o vídeo Parte tinha razão e outras nem tanto Então gerou toda essa confusão Mas a realidade, o que a gente está vendo, e eu repito Porque eu estou em contato com empresários mesmo, com pessoas Muita coisa que não resistiu esse abre-fecha imposto, né? Não resistiu mesmo Então, é um final de ano que, assim, vai ser tenso, né? Vai ser tenso ainda por ocasião dessas variantes, de ter isso e de ter aquilo Mas ele começa a passar, né? Por ocasião de outras perspectivas aí, ele já nem estaria mais no mandato, né? De outras pessoas falando, falando, falando E eu já disse pra vocês lá desde o 7 de setembro Que não teria nada, né? Que não haveria nenhum atentado contra a democracia Porque sei que o presidente, por mais que ele tenha esse aspecto De gritar alto, né? Ele não vai fazer nada Nesse aspecto não tem nenhuma mudança Ele vai até o final Tem as turbulências que já são esperadas Não há impeachment Uma coisa que eu já falei também há muito tempo E ele vai até o final Com absoluta certeza Sim, Rodrigo Política é sempre um assunto Bem polêmico, né? Isso E falando em polêmico Eu queria que você falasse dele aí Está aparecendo aí na tela O ex-presidente Lula O que você fez de levantamento pra ele aí no ano que vem? Com certeza O Lula vai sair candidato, né? Isso aí já não é uma novidade Ele vai sair candidato E vem com bastante força Ele tem o público dele Ele tem o eleitorado dele E vai sair com muita força Porque tem muita gente que gosta dele É um páreo bastante difícil A minha única preocupação é com a saúde dele E não estou aqui jogando, tá? É uma preocupação real Ele tem que se cuidar Ele já é um senhor E ele tem que se cuidar É muita emoção pra ele Então realmente é preocupante Um abalo na saúde dele Fora isso, ele vai se candidatar à presidência da República Com absoluta certeza Uma outra figura que eu separei pra você comentar brevemente E como será 2022 pra ele O governador do estado de São Paulo João Dória Também A gente já sabe que ele vai sair presidente Mas não há nenhum caminho pra ele Nas previsões dele De ser eleito, né? Eu não vejo eleição Eu vejo ele finalizando com êxito O governo de São Paulo Com tranquilidade Mas eu não vejo ele eleito Ah, e agora eu separei também Uma outra figura política Que com certeza ainda vai dar muito pano Muito pano pras mangas aí Vamos assim dizer Que é ele, ó O juiz Sérgio Moro Fez algum levantamento Ele tá saindo aí como uma possível Terceira via, né? Você lembra quando eu fiz essa previsão Que ele sairia candidato? Tem gravado também E na época eu me lembro Ficou muito marcado Porque muitas pessoas até falaram Nossa, Rodrigo Ele tá saindo do Brasil Não sei o que Vai assumir não sei o que Não, ele vai sair candidato Né? Mas ele não vai conseguir pontuar Pra chegar nem Pra chegar, né? Na, na, na Na coisa Forte Quem tá forte é O Lula e o Bolsonaro Não tem jeito Na época muitos duvidaram, né? Que o Sérgio Moro ia sair Eu lembro O pessoal tirou sarro E aí tá aí, né? Tá aí Confirmou Mas eu não Não vejo como presidente Entendi Rodrigo, agora eu queria passar Pra um outro assunto Você Ficou É Ficou Você É Você precisa falar algo aí Que eu não toquei no assunto Em termos de política Ou a gente pode passar Pro próximo tema Às vezes você tem uma previsão aí Que você não É Não Não toquei aqui Mas você fica à vontade Tá Eu Coloquei bastante coisa aqui Mas tudo que Coisas que já estão Na imprensa Eu não gosto de ficar Fica parecendo que a gente tá lendo notícia Não São previsões mesmo Eu fiz questão de fazer previsões Muito pontuais Então vamos pontuar no dedo aí A questão da política Brasileira Ó O Datenta O Datena Vai sair candidato também Vamos começar do início Primeiro Houve a questão do Luciano Huck Eu falei Ele não sai E não ganha Tá Começou com o Huck Ele não sai E não ganha Depois entrou Sérgio Moura Eu falei Ele vai sair Mas também não ganha Depois Eles falaram muito sobre uma terceira via Que eu não vou falar o nome Que é até um conhecido meu Mas também não ganha As eleições estão totalmente entre Bolsonaro e Lula Bolsonaro e Lula Não tem jeito Isso aí é o quadro Tá Não há nenhuma outra avaliação A avaliação é essa E o que eu posso dizer Com muito respeito aos dois lados Mas como vidente Que tem a minha opinião totalmente astrológica É que o Bolsonaro Ele está muito fortalecido Por mais desse monte de confusão No tarô Nas previsões Ele ainda está saindo na frente Né Mas é muito conflito No cenário político Muita briga Muita guerra Confusão Abalo na saúde De um presidenciável Então tem tudo isso aí no pacote Entendi Então mais perto A gente vai repercutindo Sim Uma previsão política Que a gente não tinha falado Ah Só pra te passar um feedback 493 pessoas em um canal E no outro canal Nós estamos com 1127 7 pessoas Totalizando aí Mais de 1600 pessoas Ao vivo nos assistindo Obrigado pelo carinho Eu gosto de falar Pra você perceber aí Como o público gosta de você E das tuas previsões Fico muito feliz Fico muito feliz Você mantém ainda Aquela previsão De uma perda De um dos ministros Do STF Você vem dizendo Já que você vem vendo Essa previsão Já tem um tempo Já tem um tempo Foi uma previsão Que eu dei em 2021 Que teríamos uma perda De um grande nome Do Supremo Continuo vendo Como eu disse pra vocês As previsões atrasam Em alguns aspectos Mas nunca falham Continuo vendo Não é ataque Não é terrorismo Isso é tudo bobagem A pessoa vai vir ter Um quadro grave De doença E vai falecer Chocando o país Tá Tá Agora mudando de tema Rodrigo Eu separei aqui Porque o pessoal Toda vez pergunta E aí eu meio que Me sinto na obrigação De fazer Claro As perguntas 2022 Tsunami Tempestades Terremotos No Brasil Primeiro no Brasil Depois a gente fala no mundo Tsunami Não Mesmo sendo um ano Diamanjá O que acontece Nós teremos Muito Focando no Brasil Nós teremos Muito problema Com água Com barco Com tudo que envolve água Chuva Chuvas horríveis No início do ano Muito pesadas Muito problema Com barco Muito problema Com enchente Com alagamento Mas tsunami Não Você perguntou Tsunami O que mais Que foi? Terremoto Do huracão Brasil não Nesse aspecto De Brasil Não Não teremos Nada disso O brasileiro Pode ficar Tranquilo Sim E a nível Mundial A nível Mundial Continua Principalmente Uma previsão Que eu também Já venho Falando De um tsunami Muito pesado Na Ásia Né Eu já até Tenho anotado Aqui Um tsunami Bastante Bastante Agressivo Na Ásia Tá E um terrível Terremoto No Japão Uma coisa Assim Que vai matar Muita gente Mas o terremoto É Japão O tsunami Para os lados Da Ásia São previsões Ruins Né Que eu vi Entendi Em termos Rodrigo Eu tinha separado Aqui É Huracão A gente falou Né O brasileiro Graças a Deus É um povo Incrível O que eu vi Nessa parte Negativa Mesmo É que Israel Vai entrar Em grande Conflito Com seus vizinhos Palestinos Brigas Territoriais Tremendas Vamos ter Em 2022 Conflitos Também No Afeganistão No meu globo terrestre Tá batendo Muito Afeganistão Na Síria Muito atentado Terrorista Esse ano Principalmente Depois da virada Atentados terroristas Nos Estados Unidos Na França E eu tenho visto Alguma coisa Com o metrô Há muito tempo Há coisa de três anos Eu tenho alertado Sobre um problema Em metrô Em Paris E Nova York Que me chocou bastante Vi muito fogo Tive umas visões Bom amigos Opina aqui nos comentários Deixa o seu like Inscreva-se no canal E até a próxima Já pensou ser consultado Por um dos maiores Sensitivos Místico E vidente Do Brasil Agora é possível Se você quiser Receber a sua consulta Com o vidente Rodrigo Tudor Saber tudo Sobre a sua vida E aprender Métodos Que vão te impulsionar Para ter um melhor ano E para ter uma melhor vida Clique agora No link da descrição Que vai direto Pro WhatsApp De contatos De consulta Do vidente Rodrigo Tudor Ou entre em contato Através desse número Que está aparecendo Aí na tela É muito importante Que você envie Uma mensagem E faça um orçamento Com a equipe Do vidente Rodrigo Tudor Lembrando que Hoje O Rodrigo Tudor É um dos maiores Videntes Sensitivos E espiritualistas Do Brasil Ele é reconhecido Como o guru Das celebridades Amigo dos famosos Já que adquiriu Essa credibilidade Com pessoas influentes Da mídia tradicional E da mídia atual E moderna Eu tenho certeza Que você vai ser Bem atendido E vai ter as suas Expectativas Alcançadas Através da espiritualidade Do vidente Rodrigo Tudor Alcançadas 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 Alcançadas